O que é isso? O que é isso? Super Saiyajin! Ativa! Pare! Daniel, tá sério! Nossa! Tem guides! Ah, eu odeio essa parte, que ele fica jogando essas coisas aleatórias. Sai de mim! Sai de mim! Não, não estupra! Só agora que eu percebi que pode variar essas coisas que ele joga... Sério! Sério! É porque eu sempre me foco no Sanzo Esqueleto que sempre faz! Sanzo Esqueleto! Ele é mais pra papários aquele... Esqueleto! É um esqueleto mais esquelético! Esqueleto! Digno de praça é nosso! Nossa! Faz tempo que a gente faz essa risada, né? Era sempre nos episódios de Pokémon! Eu não posso fazer essa risada! Agora que a gente já gravou tudo de Pokémon, acabou o Pokémon! Ele é imitifusante! Aaaaaaah! Desculpa! Eu só sei fazer uma voz agora! Oi! Vai pra lá! Vai pra lá! Ai! O pior é que eu já tinha... É um jeito que você faz com a linha! Sai, garoto! Quebra ele! Quebrou a cara desse turma! Eu vou quebrar o do fantoche agora! Pá! 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 Tô com calor agora! Viu! Doki! Você queria nos colocar em aula de teatro, mas não sabe nem fazer o Silvio Santos! Isso que dá! Isso que dá! Você que queria botar a gente na aula de teatro! Primeira prova! Fazer o Silvio Santos! Eu já disse isso! Primeira prova! Ser uma pedra! Vai! Vamos todos relaxar e sair da pedra! Ah, eu quero fazer! Ainda vou fazer! Você vai fazer comigo! Ah, eu não sei se eu vou conseguir fazer! De onde surgiu esse passo aí? Eu nem chamo o Daniel porque... Ele é um menino bicho do mato! Daniel é meio bicho do mato, assim! Vamos, Daniel, fazer teatro? Não! Não, ele é de teatro! Eu tenho vergonha de fazer teatro! Finalmente você vai poder fingir ser um homem sexual! Aí você pode fazer a sua vida! Me confundi com você, Daniel! Aí você pode fazer a vida que você quer! Mas você pode fingir que é só teatro, né? É! Você pode fingir que é só teatro! Você vai poder ficar aqui falando... Você chega assim... Olha o que que eu aprendi no teatro hoje, mamãe! Tinha uma fala muito esquisita! Aí fala pra sua mãe que você vai planejando pro teatro! Não! Fala com isso! Sim! Vamos chamar ela aí! O... Dona Mãe do Daniel! Ae! As vezes eu faço isso! Pessoal! Fala aí! Vocês querem que um episódio de A Mãe do Daniel participe? Não! Comente aí! Eu sinceramente não sei não porque a gente fala tanta besteira aqui! O Daniel... Ae! A gente vai poder falar as besteirinhas que a gente fala! É difícil! Se bem que ela deve ouvir tudo! Ah! Então! Não sei! Eu pensei aqui que... Por que meu filho é assim? Por que ele se envolveu com esses meninos? Não! O Daniel tá aí falando... Mãe! Você tá escutando? Ah! Não vai responder! Ela fica com tanta... Ah! Última fase! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Joguinho! Muito tensa! Essa é a pior fase! Ela fica com tanta vergonha de nós! Que aí ela finge que não tá escutando só pra gente não ficar com vergonha nele! Ai meu Deus! Morreu! Ai meu Deus! Morro que consegue! A gente consegue! Essa fase não é difícil! Ups! Pensei que assustou! Peraí que assustou! Aeee! Tchau! Tchau! Ele tava esperando o nosso morrer! Tchau! Bom! Peraí a gente conseguiu! Progresso! Lá vem os demais! A gente tem incrivelmente uma boa porcentagem de vitória no começo dos episódios! Sim! Isso... Sei lá porque! A gente tá revigorado assim! Bzão hein! Olha só! Tipo oito assim! B de bom! Eu acho que é tipo oito! É! Não! Tipo sete eu acho! Não! B mais eu acho que é oito! Uns seis! Porque o A acho que é tipo nove! A mais é dez! A mais é dez! Dijime! D grande! É que tem o B menos! C mais! Essas coisas também! Vamos nesse agora! Ah não! Bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais um chefe! Eu não sei se na pós! Mas vocês sabiam que no mestrado lá do Mackenzie é tipo com letra mesmo! Acho muito estranho! É tipo! Porque no colégio não é uma letra! Tipo! Você tá com uma arma diferente! Ai! Você tá com uma arma diferente! Estou! Ah! Você viu minha arma Dioginho? Cadê? Ela volta! Ah! Tchau! Ai meu Deus! Que que é isso? Ah! Já foi a primeira fase! Olha só! Capa! 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 Eu tenho que ir até morrer! Meu Deus! É muito difícil de acertar! O Dogue vai vir em cima até as fases? Ah não! Não vou deixar! Tipo assim, né? É um orgulho gay Para com isso menina Você vai me matar Você vai me matar Joguinha, tô sendo atrapalhada Não vale isso Olha só Venceu mais fácil Fez barulho de burro Que é um burrinho ali, ó Nossa, esse golpe é muito fácil Seguinte De desviar, mas... Você parou de burro que ele faz Eu esqueci de pular Ah, távamos bem, távamos bem Ele tava quase na hora Ele Ele vai indo pra cima Ê menina E esse poder radical Radical Aêêêêêêêêêêêê Vai trocar esse porque aí vai... Vai seguir ele Pô, agora tô sendo mal, hein? Naquela hora tinha me baixado o Santos Do criador do jogo É o palhacinho, é o It. Qual é o nome do palhacinho do It? Ele tem o nome. É It. Não, é... Yoke. É Penilton. É uma coisa com P. Ah, é Pen... 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 Sim, sim. Eu lembro que tem o nome, o palhacinho. É Pen. Penis. Olha... Ah, esse aqui eu não tinha levado. Ah! Esse palhacinho abriu o clipe. Ah, os patos! Eles ficam cagando o Ninho. Esse aqui eu não fiz isso. Isso parece uma coisa pra gente gravar com a mãe do Daniel. O Daniel falou assim. Não, não, não. O Daniel vai ficar tipo... Menino! Menino! Eu tenho certeza que ela ia olhar pra câmera e eu queria falar com o pessoal. Gente, onde você tá batendo o Daniel? Não tem jeito. Então eu já falo pra ele fazer. Mas ele não vai atrás. Isso sai. É assim que ela... Esse menino não tem jeito. Olha só o nome dele. E ela vai finalizar assim, ó. Porque eu eduquei ele. Ele... Ai, eu eduquei. Ele que virou gay. Não é culpa minha que ele virou gay. Olha só. A gente já tá pegando o jeito, Daniel. Vamo lá. Vamo que vamo. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Esse cachorro. Esse cachorro tá me encurralando. Sabe o que acontece quando você vai no escorregador que tem ralador de queijo nele? Você vai ficar com um encurralado. Então, né? Depois dessa vez. Não, para. Você vai fazer a gente sofrer. Olha, é culpa do Dioguinho. Ah, você ia vencer. Não, foi assim. Você fez assim. Não, verdade. Porque dessa vez você ia vencer. E se eu vencesse, hein? E se eu vencesse? Sim, sim, sim. O culpa sua que ele ia vencer. Esses patos malditos. Tchau. Vamo lá. Esse carrinho dele, eu vou feliz. Vamo lá. A gente tava acertando. É o fogo. Ah, eu se pato. Opa. Tem que fazer alguma coisa pra se pato. Pato. Sai de mim. Sai de mim. Olha só. Olha só. Olha só. Você viu que dá pra dar coisa na... No narizinho. No narizinho. É muito fácil. Olha só. É muito fácil. Ai, droga. Queria ter feito o parry, mas foi muito... Muita ganância da minha parte. São muito ganancioso. E vai. Ai, ia. Pontei o botão errado. Ai, as pato que carrega a lâmpada que joga fogo. Agora que eu vi que ele faz. É muito perigoso. O que é? Não tem que tirar desse mapa. O que é? As patas mesmo. Cara dos... Cara do Cuphead bug mesmo. Atirando. Esse co... Com o cara de tipo... Tá atirando, mas quer morrer, tipo... Malope? Que desgraçado esse jogo Não tô... tô moscando aqui, eu acho Tô moscando, tio Por que você chama? Não, porque eu sou um menino batalhador, sou brasileiro Você vai vincir, não vai vincir, você vai vincir Sou brasileiro, não desisto nunca Deixa pra lá Porque aí já é mais rápido Mas até o final eu não desisti, menina Vocês tem que parar de ficar sendo acertado por esse carrinho aí Toda hora, mas eles vão acertar Difícil, né, menina Ou se não é pelo esparto Essa é a intenção do jogo, né Não, mas estou falando que vocês já estão ocorrendo muito Perdi nenhuma vida Olha só Olha só Eu salvei o Daniel, olha só a minha moral O Daniel Olha só a minha moral Olha só Vai, fiz aí Perdi a vida por causa do Daniel, pra salvar ele Eu prefiro morrer Eu não fico aqui Cala a segunda chance Eu prefiro morrer, tem que perder ali Agora eu faço Vamos acabar não Tchau 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 Mano, não tem como É assim, não pode ficar embaixo É, não tem como Tchau 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 Olha só Última fase Ai meu Deus Eita 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 Você A gente consegue Só prestar atenção É que você tem que começar na frente Por isso você atingiu Você tem que vir na Na distância que eu estou Quando eu começo Vamos lá Vamos lá O bom é que essas músicas são legais E tipo Não irritam Se não Vai ficar cansado de ouvir as músicas Se não Vai ficar cansado de ouvir as músicas A gente agora dá isso Se você não tem isso aí Isso aí Isso aí Dá pra ser agora Como você chama o jogo de isso? Isso aí Sai Isso aí que fica roubando as pessoas Isso aí que O Mickey E o Mario E depois não vai querer sofrer As consequências É isso aí né Ah Vocês estão perdendo muito fácil Vocês não Olha o funeral aí Assim não dá Aí não dá Nem vírgima Assim Olha só Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Você ficou na Cala a boca Cala a boca E aí fica aí O Doggy Um de vida Achando que vai vir em cima Yes Eu acho que não parece coisa absurda Ai meu Deus Que que é isso Olha só Olha só menina E até aquela Vem na distância que eu to Senão você vai ser atingido Daniel me tirou E eu só Ai É a proteína 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 Os patos que eles estavam carregando essa coisa Quem tacou por cima do do Doggy Melhor que o Daniel Olha só Eu aperto as botões erradas Porque eu não estou desenhando a Dash Você tem que entrar Desar botão com isso Caraca que ta acontecendo aqui Kimila Aqui Vai chover hoje Vai chover Estou melhor que o Daniel hoje Vai chover Estou melhor que o Daniel hoje Está lá na sua pele Começou 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 Ai, eu quero muito ver quando o Dene vai levar pra gente um episódio Ah, eu não vou falar essas coisas, né? Ah, tá! Por isso que não é muito bom Eu já tô vendo, esse é um episódio muito assim, ó Tipo, oi Ai, a mãe Dene vai ficar arriscando o meu dedo só Meu Deus, esse menino não tem jeito Ai, ele é a última função Ai, ai, de novo Só o Doc sozinho, com de vida É, fazer o que, né? Tem que carregar o time, né? Fazer o que? O Daniel Fica em cima, porque até aquele momento Eu acho que ele não tem nada em cima Tá bom que ele não me atinge quando eu tô aqui Isso aí, garoto Eita Esses pingos rizinhos Ai, droga Ai, meu Deus, ai meu Deus, que que é isso? Ai, eu queria matar o filho É, eu acho que é uma boa Eu queria matar Só que bem na hora de jogo Nossa, aqui Ui, dessa vida Ai, meu Deus Fica pra cá, irmãozinho E não confunde os botão Tipo, agora Não, na verdade agora não foi Vou tentar matar o pato Ai, droga Muito cedo Muito cedo Muito cedo Isso, assim tá bom Assim mesmo, garota A gente nem mostrou como que é o smoke bomb Não vou mostrar Esqueci de equipar Esqueceu não, né? Esqueci Eu tô com o negócio de vida agora Porque a gente tinha lutado contra o gênio Ah, esqueci de mudar Soca Soca Soca? Soca Soca Tem tipo um funk que parece Não sei Não foca Eu também não Eu não acho muito Um de vida Olha, tá melhor que eu, Daniel Vai Agora vocês vão vencer Porque o Daniel tá no meu carro Eu vou morrer E esse em mim ainda por cima, hein? Que é sempre assim Ah, você vai morrer só no G9 Só no final de final de final de final de final de final de final Eu não morri ainda Vamos lá Agora sim, hein A primeira vez que você vem pra cá Agora dá pra vencer cada um de um lado Gente, pode ficar apertando que é da hora O problema é uma menina Fui, irmão Fui Ah, foi Ai, droga Tinha errado o Perry Porque ele tinha É... Tinha aterrissado na plataforma Ai, droga Tava prestar atenção no pato Pelo dia, gente Ai, 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 ai Quem será, né? Quem será? Quem será? Quem será? Você vai jogar esse jogo Joga aí Joga aí Joga aí Joga aí Quero ver Milagre Nossa Esse negócio tem um parão Não, é É só quando eu levo o Hit Não tá me atrapalhando Eu acho que você tá acostumado com esses lugares, né? Eu tô acostumado a vibrar Não, droga Não, droga Que pena Não deu pra salvar, hein? Parece que tá chutando minha cabeça Ai, ai Ai, ai Ai minha cabeça Ai minha cabeça Ai minha cabeça Ai minha cabeça Acho que ele tinha bugado Ah, dá pra vencer, hein, droga Opa Vamos lá Não fala não antes da hora Senão vai dar uma cunga Esse é o último, hein? Isso aí, já Já passou de 20, hein? Ixi Só que eu toco numa pressão Não sei quem é mais ou menos assim Vamos embora Vamos embora Ah, galerinha No próximo episódio Tem que ter os dois, mano Ei, bro Essa parte tem que ter os dois Ah, esqueci Esqueci Bom Tá comendo mais de um peixe Precisa de ômega 3, né? Vamos lá Precisa Vamos lá, né? A gente gosta de ficar com vocês Então vamos mais um pouquinho Cachorro Cachorro Olha ali, ó É o Duke É o Duke morreu Quando ele morreu Eu salvava, né? Agora tem minha ofensa É assim, né? É assim, né? Não, não vai vencer porque tá só com um de 20 Se tivesse com dois... Então, no próximo episódio a gente vai ver o que a gente faz com esse palhacinho Falou! Acho que consegue ver se Não